E aí, pessoal, que sejam tão bem-vindos ao canal do Professor Ariomar, esse cara aqui. Pessoal, estamos na aula de número 8, 8, da playlist de... Eletrodinâmica! Que bacana, não é? Muito bom! Bom, o assunto de hoje é Associação Paralela de Resistores. Espero que você goste bastante da aula. E se gostou, aperta o like aí, ajuda o professor aqui, ajuda o canal a crescer, tá? Um grande abraço para vocês. Vambora, 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 vai ser massa a aula. Vem comigo, vamos tentar fazer o mais dinâmico possível. Valendo! E aí, pessoal, aula de hoje, Associação em Paralelo. Com quem? Com o professor Ariomar, esse camarada aqui, ó. Resistores em paralelo. Beleza? Bom, a aula passada você fez resistores em sério. Vamos relembrar de um detalhe? Resistores em sério, quando eu tinha um atrás do outro, era a mesma corrente, DDP diferente. Paralelo vai ser como? Exatamente, aluno atento! Exatamente, cara! O contrário, velho, o contrário! Então, vamos provar isso aí? Vem comigo, ó. O que eu quero trazer para vocês, meu amigo? Você tem isso aqui, uma tomada, onde eu vou, nessa tomada, colocar uma... Já tem a DDP. Então, se eu tenho a DDP, eu vou colocar resistências diferentes. Em paralelo, por meio de quê? De um Benjamin. Benjamin, você conhece alguns lugares com T. Aqui, ó. Benjamin. Desante caso. Nisso, eu vou colocar, eu vou analisar que toda a DDP desse Benjamin, em qualquer desses três pontos, é exatamente a mesma. Tanto é que você consegue utilizar todos os aparelhos nessa tomada, não é? Por quê? Porque a tensão vai ser exatamente a mesma. Ela não quebra, não divide. É igual. Sendo igual, eu posso colocar todos os caras aqui, essas lampadazinhas aqui, ó. De maneira individual, não interfere ligar todos ao mesmo tempo. E eu posso ligar um por um, R1. Depois, eu coloco a segunda lâmpada, que vai estar lá naquele esqueminha ali em cima, ó. Tá vendo aquele esqueminha ali em cima ali? Vai ter o R2. Agora, a terceira lâmpada, a terceira lâmpada, a terceira lâmpada, vai ter quem? O R3. Todos eles ligados com o mesmo nó. Todos iniciam o nó A e todos terminam o nó P. Portanto, a DDP é a mesma, só que a corrente é diferente. Pegar a diferença, pegar a diferença desse circuito em série, lembra? Em série, mesma corrente, DDP, diferente. Paralelo, mesma DDP e correntes diferentes. Então, todos eles têm a mesma tensão. Para todos, mesma tensão. Consequentemente, as correntes vão ser diferentes. Então, a corrente que passa no primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, vai ser exatamente a soma dos três. A soma dos três é a total. Ou seja, a total aqui, que é o I, que está entrando, vai ser o I1. Mais o I2, mais o I3. Beleza, meu povo? Então, vem comigo. I1 igual a I2, mais o I3, mais o I4. Não tem 4, não é, professor? Só se tivesse que podia ter. Podia ter, mas não tem. Vamos embora. I1, I2, I3. Show! Tá vendo que ele está repartindo a corrente? Repartindo a corrente. Agora, vamos analisar aqui. Essa BDP é a mesma para ambos os pontos. Onde eu posso afirmar que esses três juntos se tornam um cara só, que eu chamo de resultado equivalente. Certo? Beleza. Então, quando passa essa corrente, vai ser a total da soma das três, igual que está lá embaixo. Bom, pessoal, vamos lá. U, R, I. O que eu estou dizendo? Eu quero o I. Então, tampa a letra I. Tá bom? Show! Agora, sobrou o U e o R, um em cima do outro. Então, o I vai ser o U sobre o R, equivalente. Quem vai ser I1? I1 vai ser U sobre R1. Quem vai ser I2? U sobre R2. Quem vai ser o I3? U sobre R3. Se tivesse um R4, U sobre R4. E assim, ó, o resto da sua vida. Beleza? Cortando as letras U, eu vou ter esta equação geral. Esta equação resolve todas as situações de circuito em paralelo. Tudo bem? Agora, assiste os casos particulares. O primeiro caso particular que eu vou passar para vocês é quando todos eles forem iguais. Se todos os caras são iguais, eu não vou ter esta equação. Portanto, eu posso responder toda esta situação da seguinte forma. Que eu tenho R vezes. Então, o R equivalente vai ser o valor de um cara. Pega o valor de um. Todos são iguais. Então, pega o valor de um só. E divide pela quantidade. Assim, eu consigo achar a resistência equivalente. Agora, um outro caso. Quando eu tiver apenas dois. Quando eu tiver apenas dois. Dois resistores. Você pode brincar com uma única equação. Que é produto pela soma. O que significa isso? Quando eu tiver apenas dois. Eu vou multiplicar os dois. E dividir pela soma deles. Ou seja. Com apenas dois, eu teria R1. R1 mais 1 sobre R2. Beleza. Então, fazendo a MVC, eu vou ter R1 vezes R2. R1, R2 dividido por R1 dá R2. Então, R2 passa lá para cima. R1, R2 dividido por R2 dá R1 vezes 1 dá R1. Bom, inverte o 2, inverte o 2, inverte o 2, inverte os dois. Vai ficar como? Assim, ó. Produto dividido pela soma. Produto dividido pela soma. Show, né? Bacana. Então, olha só. Eu, nesse processo aqui, eu tenho três. Posso usar essa mesma regra? Posso. Posso usar essa mesma regrinha? Por quê? Porque aí eu consigo fazer um processo bem tranquilo. 5 e 20 está em paralelo? Sim. Então, 5 vezes 20, dividido por 5, mais 20. Olha lá, ó. 5 vezes 20, vai para 100. 5 mais 20, 25. 100 dividido por 25, dá 4. Então, esse cara, que é 5 e 20 em paralelo, se transforma em 4. Ó, detalhe. 5 e 20. Deu 4. Quando eu estiver em paralelo, pega essa ideia, pessoal. Sempre que estiver em paralelo, o resultado do resistor equivalente sempre vai ser menor do que o menor resistor. Menor que o menor resistor. Menor resistor não era 5? E o resultado deu 4. Agora, eu vou pegar 4 e 12. Qual é o menor? 4. Então, o resultado tem que ser o quê? Menor do que 4. Se não deu menor do que 4, significa que 6 é errado. Faça de novo, tá? Faça de novo. Olha lá, ó. 4 e 12. 4 vezes 12, dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12, vai para 48. 4 mais 12, 16. 48 dividido por 16, vai dar um valor de 3. Ou seja, deu menor. Menor que o menor resistor quando você está em paralelo. Bom, lá no início você tinha 25 e 12. E o resultado final deu 3. que também foi menor do que o menor resistor. Muito bom, né? Muito bom, né? Simples. Essa é a dica, hein? O R equivalente sempre vai ser menor do que o menor resistor. Bacana. Vamos fazer um aprofundamento aqui, rapidão. Seguinte, ó. Então, vamos lá. Vamos. 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 Você consegue responder corretamente em menos de 30 segundos. Qual deles seria percorrido pela menor corrente elétrica? Dois. Qual deles separar a maior potência? Dá uma pausa no vídeo aí, deve ter respondido. Conseguiu responder? Faça um comentário aí. Vai ser legal. Bom, vamos para as respostas. Resposta. Seguinte. É... Mesmo circuito. Paralelo. Paralelo. Ou seja, mesma tensão. Tá? Para todos. Lembrando que, ó, eu estou afirmando para você que neste circuito está passando um ampere exatamente em 12 ohms. Então, U é igual a R vezes I. Qual vai ser esta corrente? Certo? U é igual a R vezes I. Por que que o I é? Constante. Não. O U é constante. Se U é constante, U é igual a R vezes I. Sendo constante a letra U. Então, eu posso dizer que estes dois caras são inversamente proporcionais. Onde eu tenho mais resistência, eu vou ter uma potência menor. Por quê? O ponto dessa situação. Doze. Quatro. Você consegue ver que ele é divisível por três? Sim, não é? Se ele é divisível por três, então a minha corrente vai ser três vezes maior. I e R são inversamente proporcionais. Então, um vezes três dá o próprio três. Então, aqui eu tenho três amperes. Vamos verificar como é que faz assim embaixo? Doze e seis. Posso dizer que é a metade, sim, dividido por dois. Se ele é dividido por dois, significa que a corrente vai ser multiplicada por dois. Multiplicada por dois significa que vai ser dois amperes. Simples, não? Bacana. E as potências? Potência, você vai utilizar a equação do PUR. Por que o PUR? Porque a tensão é constante. Outra. Outra análise. Esse circuito pode ser equivalente? Pode. E o equivalente vai ser somente um resistor. Onde? Eu vou ter a corrente de quanto? De seis amperes. Porque é o somatório das três. E a tensão vai ser doze volts. Então, eu vou ter aqui seis amperes, que é a soma de três mais um, mais dois. E a resistência equivalente é igual a dois ohms. Tudo bem? Perfeito. Ah, vamos lá, né? Por que que essa conta vai ser essa potência? De novo, potência, PUR. Por quê? Porque a tensão é constante. Então, eu vou fazer essa tensão, doze ao quadrado, dividido por quatro. Doze ao quadrado vai passando por quatro, dividido por quatro. Vai dar um total de trinta e seis watts. Vamos lá, para o próximo. Doze ao quadrado. Certo? Doze ao quadrado. Vezes doze. Aí, eu vou ter essa potência. Doze. Qual vai ser essa outra potência? Veja só. Você está aumentando o resistor e diminuiu, não foi? Por quê? Porque é inversamente proporcional. Onde eu tenho seis? Seis, eu posso dizer que é a metade de doze. Então, esse cara aqui embaixo tem que dar quanto? O dobro. Ou seja, vinte e quatro. Beleza. Hum. Poderia responder como sendo doze ao quadrado, dividido por seis? Sim, vai dar o mesmo valor que vinte e quatro. Portanto, a potência geral vai ser o quê? Trinta e seis, mais doze, mais vinte e quatro. Essa tem dois. Tudo bem? Show. Vamos agora para aquela afundamento, aquela resposta, aquele exercício anterior. Qual deles percorrido pela menor corrente elétrica? Ou qual deles tem a menor corrente elétrica? Lembra que a tensão, a resistência, desculpa, a resistência é inversamente proporcional à corrente. Então, onde eu tiver mais resistência, eu tenho menor corrente. Ou seja, é o vinte. Tem a menor corrente. E qual deles vai dissipar maior potência? Quando eu tenho tensão constante, a potência é maior dissipada aonde? Onde eu tenho menor resistência. Certo? Muito bom. Show! Mais uma aula completa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido. Bom, vamos lá. Próximo assunto, curto circuito. Vai ser a aula de número nove, tá? Bora, bora. Valeu! Tchau, tchau, gente. Tchau!